Doutor Guilherme, agora vamos passar então para o julgamento do STF, né? O que ele decidiu, afinal de contas? O julgamento do STF. O STF, em maio de 2023, concedeu, julgou favorável, recurso ordinário em habeas corpus. Qual é o número do habeas corpus? Tem aí, para falar mais uma vez? O número do habeas corpus temos aqui, deixa eu ver o início aqui, 176-091-RJ. 176-091-RJ, recurso ordinário do STF em habeas corpus. Se você for advogado, recomendo que procure lá esse voto, essa decisão. O que ficou decidido? A prisão civil serve para coagir, para forçar o devedor a pagar e não para puni-lo. A prisão por dívida de alimentos não é uma punição, ela é um meio de, um instrumento de pressão. E aí então, quando evidenciado que não adianta, vamos imaginar, o cara está desempregado, não tem renda nenhuma e tem boa vontade. Tem boa vontade de pagar, de cumprir o dever de sustento da maneira que seja viável para ele, de verdade. Neste caso, não tem como tirar leite de pedra, não tem como tirar, colocar alguém na cadeia para que ela pague algo que está fora da sua real condição. E aí, neste caso, quando comprovado isso por A mais B, o STF concedeu, e o STJ no passado, no passado recente, em algumas outras oportunidades, a revogação da prisão civil. Não temos como saber o que acontecerá quando você inicia uma discussão. Quando o processo de execução se inicia, você não sabe onde ele terminará. Mas, se você comprovar tudo isso, se você comprovar tudo isso, falta de condições e boa vontade no sustento do filho, se você não abandonou os seus filhos, você talvez tenha a chance de conseguir uma medida semelhante a esta que o STF, aos meus olhos, de maneira louvável, concedeu.